Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhores São em Inglês. Eu sou a professora Erika. Trabalhamos com aulas focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar a pronúncia das palavras Brazil e Japan. Let's get started! Brazil é Brasil, Japan é Japão. Repita as frases em inglês. O Brasil é um país no leste da América do Sul. O Brasil foi governado por Portugal de 1500 a 1822. O Brasil tornou-se um império separado governado por Pedro I. O Brasil tornou-se um império separado governado por Pedro I. A capital do Brasil é Brasília. A capital do Brasil é Brasília. São Paulo é a maior cidade do Brasil. São Paulo é a maior cidade do Brasil. O Japão é onde Tóquio está localizado. O Japão é um país insular no Pacífico. O Japão está localizado a leste da China, Coreia e Rússia. O Japão é composto por um arquipélago. O Japão é composto por um arquipélago. A industrialização e o expansionismo do Japão levaram a uma série de guerras. A industrialização e o expansionismo do Japão levaram a uma série de guerras. Magnífico! Obrigada por assistir! Espero que tenham gostado dessa prática hoje. Lembre de dar um like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Praticar todos os dias e eu te vejo na próxima vez! Praticar todos os dias!